Ih, vai rolar um fight, meu irmão. A Yena... A Yena... Caraca! Irmão! Caraca, a Yena malhada, velho. Botou o Leopardo pra correr. Tu não entendeu nada do que aconteceu ali, né? Mas eles estão brigando por um pedaço de carne que tá bem ali no cantinho, cara. Se liga que você vai ver que tá lá no cantinho, ó. E a Yena vai chegar perto. Tá ali, ó. Tentou roubar de uma vez, o Leopardo não deixou. Fight rufou ali. Pautorou, meu irmão. E a Yena, couro grosso pra caraca. Essa é uma Yena malhada, velho. É uma malhada mesmo, bombada, né? É uma Yena fêmea. As fêmeas são muito mais poderosas do que os machos. E olha lá. Gatinho, quem manda aqui é o tigrão, quer dizer, a Yena. E botou pra correr, velho. Toma ali. Se ficar aqui, vai tomar uma mordida. Meu irmão, tomou a caça do Leopardo. Vai chorar na cama, que é lugar quente, neném. Quer dizer, cama não, em cima do galho, que é lugar quente. Não, bate uma brisa ali de vez em quando, porque tá em cima do galho. Mas tomou mesmo, botou pra correr, velho. Cara, eu sempre digo que a África é sinista pra caraca. Veja, todo o esforço que o Leopardo teve de conseguir aquela caça ali, de repente, vem um outro animal que tem um olfato apuradíssimo pra sangue. Hienas são sinistras no quesito olfato. E de repente, viu ali, ei, ao invés de eu ter todo o trabalho de caçar um búfalo aqui, um antílope, uma parada aqui. Quer dizer, o Leopardo não caça búfalo. Ao invés de eu ter todo esse trabalho que o Leopardo teve, eu vou tomar do Leopardo, meu irmão. E tomou, e foi pra cima. E detalhe, é uma hiena só que tem ali. Porque o bando deve estar chegando, o que vai ser pior ainda pra aquele Leopardo. A única chance que ele teria era pegar aquele pedaço de carne, subir rapidamente pra uma árvore com ela. Mas ele não conseguiu nem segurar daquela ali. E provavelmente estão chegando as coleguinhas dela. E aí, velho? Já era, Leopardo. Tá pensando o quê? Perdeu, Playboy? Perdeu.